Regiane, por favor. Ah, eu acho a sensação ótima de ser vivo de dados. Nossa, que luxo, gente. Obrigada. Bonita a pizza, hein? Obrigada, nunca fiz, chefe. Tomara que tenha assado. E o que tem de ingrediente aqui? O molho de tomate. Ah, você pegou o molho de lá, tá? Eu peguei um molho semipronto e refoguei com um pouco de alho, um pouco de orégano. Tá nervosa? Não, tô lembrando mesmo o que eu fiz, porque já até esqueci. Aí vem as alcaxofrinhas, mussarela de búfala e um pouquinho de queijo minas curado. Por cima, chefe, vai uma alface americana, mas essa não é americana. Também ela deu uma murchadinha porque ficou muito tempo em contato com a pizza quente. Eu confesso que fiquei um pouco assustada na hora que você pegou a alface, mas entendo. A massa, talvez um pouco compacta, talvez se ela fermentasse mais e a brisa deixasse ela um pouquinho mais fofa. É, não deu tempo. A coloração dela tá bem, mas ela tá boa. Eu gostei dos ingredientes da sua pizza. Massa boa não é perfeita. A massa tá crocante. Tá mais bonita do que boa. Porque a massa tá um pouco molhada por causa da água, da cachofra, do queijo. Eu sequei. É, eu sei. Eu acho que tá boa. Muito bonito, muito bem apresentado. Parece uma pizza profissional, né? Ela é saborosa. Eu gostei da escolha usando o cachofine, legal. Trabalhou bem. Comer uma pizza da noite e foi bom. Já que eu falar que eu trabalhei bem, pra mim já é um prazer se das. Obrigada, Zinhos. Tá boa. Boa. Ângelo, por favor. Obrigada. Desculpa. Sabe o que parece? Uma panqueca. Eu gosto de massa fina. Eu gosto também. E aí, jovem, o que você fez? Eu fiz uma pizza três queijos, de provolone, carmesão e queijo mussarela. Na massa eu usei, eu refoguei primeiro cebola e alho. Na massa? É, na massa. Na massa? Isso. Na massa? É, junto com o tomate. Não, no molho. No molho, perdão. Me desculpa, é claro. Eu gostei muito da cobertura. Achei que você combinou bem os queijos. Gostei do molho. A massa tá um pouco seca e um pouco dura também. Isso me causa um pouquinho de preocupação nesse momento. Será que o Jaquiel vai gostar dela? Exatamente isso. Tem esse polvorão que dá um lado defumado um pouco. Mas a massa é dura. Pra massa ficar menos... Eu não perguntei nada. Ah, tá. Não sei muito bem o que vai acontecer. É a na cláudia. Quando eu abro a tampa pra servir pros jurados, eu percebo que grudou um pouquinho. E aí a estética da minha pizza, incrível. Já não está mais tão incrível. Ai meu Deus, pode acertar o corte disso. Você fez a pizza calabresa? Sim, uma tradicional calabresa, mais defumada. Um pouco de provolone, mussarala de búfala e tá com a borda recheada de catupiry. É isso. Eu ia perguntar se alguém tinha feito borda recheada. A borda tá recheada. Tá recheado. Então já tô na exclusividade, tô saindo na frente. Olha que legal. Arrasou. O muro de tomate é muito bom. Que bom. Ó, tô com moral. Mas ela não é ruim. Ela é dura embaixo, mas aqui tudo não sei. Ela ficou crocante demais embaixo. No Brasil depende de onde você mora a pizza. É sério mesmo. Sabe o que muda, não depende de onde você mora? O preço. É enorme a diferença de preço. E o recheio. Tem lugar. O recheio, o recheio é muito generoso, porque as pessoas gostam. Borda recheada, nem conheci, nem sabia como é o recheio. Nossa, a borda recheada, se não for lá em casa, não entra. As crianças não aceitam. Não é minha preferida, mas é bom. Mais da metade do Brasil gosta desse tipo de pizza. Eu tenho certeza. Você começou errado a massa, né? Daí você refez. Sim. Então ela tá mais forno, talvez mais quente. Muito maçuda. Tá vendo aqui tem partes que faltou assar. Ok. Ok? Ok. Parecendo um pão de linguiça. Tá, mas ela tá saborosa. O molho tá ok. Obrigada, chef. Fico bem segura. Espero ter uma segunda chance. Você fez borda. Você fez a cena. Aquiles. Quando eu vejo minha pizza, o bichinho tá todo aqui, todo ali espalhado. Cada um ali parece que tá na sua casa. Deve ser um distanciamento social, né? Sim, sim. Bom, Aquiles, fala da sua pizza. Eu fiz um molho de tomate. Eu peguei um pimentão e dei uma defumada com ele no maçarico. Pra trazer um pouco de defumado. Eu fazia uma pizza de alho poró e queijo. Então tem alho poró, pimentão, tomate. Queijo meia cura. E eu, pra dar uma sofisticada, eu peguei o presunto parma e fiz um crocante com ele. Tem alguma coisa doce aqui? Não, eu não coloquei. Tomate também. Ah, eu coloquei tomate e boeco também. Eu acho que esse aqui amarelo tá super doce. Ó, eu vou te falar. Eu gostei do seu recheio, da sua vó. Só massa. Ela tá fina, mas faltou um pouco mais de trabalho nela. Mas tá boa. Tá boa. A juventude traz uma força. Eu tenho uma inveja. Que é essa força que vai contra tudo o que todo mundo fala e a gente vai. Eu falei menos. Não perdi tempo no alho poró, mas tudo bem. Tudo bem. Avó, a gente põe o alho poró. Tá boa a tua pizza. Realmente eu gostei. A massa é o que faltou. Foco. Ansiedade da juventude. Você precisa domar. Tira a mão da bolsa. Cozinheiro não bota a mão no bolso. Nunca. Tá na limite de ser muito fino. Parece uma pizza light. A massa não é dura. Bom. Obrigado. Obrigada. A ansiedade quebra comigo. Marcele, por favor. Eu tô muito nervosa, decepcionada com a minha massa e rezando pra ter ficado boa. Brotinho. Brotinho. Fiz uma brotinha. Uma brotinha. Você fez assim ou ela encolheu? Ela encolheu um pouco. Obrigada. Cadê a massa? Você ficou nervosa? Muito. Pra caramba, né? Porque você ficou... É uma pizza anervoçada. Faltou tempo de forno, né? Na massa. Pior que você fez. Uma pizza que eu amo, né? Tomate e queijo só. E alho é a pizza que a minha mãe faz. O problema foi a massa que eu me atrapalhei. A massa faltou um pouco de tempo no forno. Usou a pedra? Eu tentei, só que aí como ela tava muito quente, acabou cozinhando logo, aí eu descartei aquela. Usei outro pedaço de massa, usei a... De madeira. Madeira no forno? É, coloquei lá. Tudo tava colocando. Seria? Põe uma pedaço de madeira dentro do forno? É revolucionário. Por isso que bota um pouquinho de cocônia embaixo. Ela ficou muito dourada rápido quando eu fui... Mas é maravilhoso, meu amor. Era isso que precisava. Aí eu quero me matar. Meu Deus, por que eu não coloquei na pedra? Ia ficar perfeita a minha pizza. Mateus. Parece que eu tava pisando em folha seca quando eu passei o cortador. É a vez de Mateus descobrir se a sua experiência em pizza vai levá-lo à prova final. Presunto. Presunto, queijo, tomate e manjericão. Não aguento. Mas lá é muito duro. Olha a massa. É pouco recheio. Até que então tá... É muito duro. Muito duro. É saboroso, mas é... Muito duro. Putz, o pior aconteceu. O molho você que fez, você usou aqueles... Não. De lata que você fez, né? Sem cozinhar. Só o tomate. Tirei a pele. Você despelou ele. Tirei a semente. Botei um pouco de sal na peneira pra ele dar uma secadinha. Processei com cebola. Tá saboroso aqui os ingredientes. Porém, na hora que você cortou a pizza, você viu que ela deu empinada, né? Tão dura que ela tá a massa. Tá jóia. Obrigado, Mateus. Valeu. E aí, fala da sua pizza. Eu fiz uma pizza de bacon com shiitakes e um molho de gorgonzola e cebolinha por cima. Ó, vou te falar a real. É, pra isso a gente tá aqui, né? Né? É. A ideia da combinação eu gostei, porém não tá gostoso na boca. Esse molho, ele traz algo que eu não gosto. E a sua massa ficou meio borracha e faltou mais forno, forno mais quente. Faltou realmente a massa fermentar o suficiente, que é algo que aconteceu com a maioria das pessoas, mas ao mesmo tempo a tua tá grossa. Então ficou crua em cima e muito seca embaixo. Desde 2014, falando o quê? Menos. É mais. Precisa molho de gorgonzola, você já tem bacon, muita personalidade, shiitake, muita personalidade, molho de tomate, pra que molho de gorgonzola? Eu fico meio decepcionada, porque realmente é uma combinação de sabores que me agrada muito. Que droga. Cláudio, por favor, agora sim, Cláudio, vamos lá, ver essa pizza, Cláudio. Essa pizza em forma de pentágono. O meu grande desafio, pizza alite, eu posso perder tudo por estar salgado demais. Obrigada. A minha pizza é uma pizza de alite, eu achei, o alite é muito forte, né? Então eu tentei fazer um molho mais suave, botei um queijo emmental e umas bolinhas de queijo de búfalo, só porque eu acho que ele é mais suave. E a azeitona, que eu acho que combina o alite, embora eu tenha medo também, porque ela é salgada também, né? Então, você falou tudo. Então, no limite do sal. Eu amo alite e a azeitona, gostei da massa fina. A massa tem defeitos, como todas as massas têm defeitos. Faltou fermento, faltou mais água e faltou descansar um pouco mais. Mas está bem cozida, fininha. Maravilhosa! Ela está na limite do sal, é verdade. Mas, porém... Porém... Nunca gostei de falar isso. Porém... Porém... É a pizza rústica de Amador, que eu gostei. Te amo, Jacquin. Entregou um bom trabalho, no final das contas. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio.